Foi ou não? Olha só, ó. E aí, Piperno? Pra você, pênalti o João Lucas atingiu o Arias ou não, hein? Acho que deu. Olha, a impressão que dá... Tô achando que ele... sei. Não pinta... não. Lá vai o Fluminense pra cobrança, o chute, defende! O Fluminense não faz o gol, dois lances. Esse primeiro bateu muito mal o Léo Fernandes, hein? O Piperno e depois o contra-ataque do Santos. O Léo Fernandes bateu, o João Paulo foi buscar. Lá vem a equipe do Santos no contra-ataque. Pode pintar o gol, fez a finta, o chute, a bola passa à esquerda! O Fábio vai pra bola lá. Cantou a batida, o goleiro esperou, enfim, o batedor definir e fez uma defesa com relativa. O cruzamento pra trás, Yoni Gonzalez, o toque de cabeça, Martinelli perde o gol! Ele domina, ele faz a finta na hora de bater, a bola sobe demais! Chega o Fluminense agora nessa boa chance do Martinelli, mas o chute com a perna esquerda foi horroroso, Piperno! O drible foi bom, né? Ele tinha pouco espaço, mas realmente pegou mal na bola. De qualquer forma, hein? O cinco já cresce, olha o Martinelli, ó, fez a jogada, bateu! Pegou o João Paulo! Pelo menos agora o Fluminense... Olha o levantamento pra área, tira de cabeça, sobrou pro Arias, pega bem o goleiro! Olha o cruzamento, o toque de cabeça pra fora! O Gonzalez cabeceou... É aqui pelo lado direito, cruzamento pra área! Gol do Fluminense! Herman Canuol, com a camisa número 14! Ele tava encaixotado, ele tava bem marcado! Na primeira grande bola que chegou pra ele, ele foi lá pra decidir! Herman Canu, camisa número 14, manda pro fundo da rede! O Fluminense sai na frente, quinto gol pro equipe do Fluminense! Olha o levantamento pra área, o toque de cabeça sobrou pro Canu, na direita, bateu, defendeu! É o João Paulo! Quase que ele faz mais um! João Paulo fez...